Tem 650, olha o que é que tá acontecendo aqui, né? A TG2 está se tratando, tá? Desbloquei a aba de leis. Mano, eu vou desbloquear essa aba de leis aqui. Aprove uma lei para ganhar recursos e bônus adicionais. Para agredir no gráfico de moral, permite selecionar outras opções. Mais uma de lealdade para todos os heróis. Ah, vou deixar essa de lealdade por hora. Pelo menos é grátis. Esses verdinhos que eu vou vender tudo, hein? Aqui na torre encantada, dá para sacrificar item laranja, né? Não, até a doixo. Deixa eu lembrar o que está acontecendo aqui. A missão do Cavaleiro Negra é level 8. Hora para a gente fazer agora. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. Alguém, a rei da Britânia, Bodassia, foi morta vivo pelos romanos de Eborakon. É uma descobrição inesperada e intrigante, que é muito importante para descrever. Esse lugar se enreve de sorceria, sofrimento e desespero. Eu só posso acertar uma fantástica da tragédia que aconteceu aqui há muito tempo. E eu não quero ver mais. Eu sirvo Camelot toda minha vida e além. Apenas o mundo importa. As pessoas são serventes para a ideia do Reino. Apenas o que vocês acham? Apenas o que você acha do Reino. Apenas o Apenas. O que vocês acham? Apenas o Apenas! Apenas o Apenas O que você acha da Ração. Toma da nada. Apenas tenho sonhos visionários que me guiam. O que é você, Mordred? A hora de nos prestar. Quando você entrar em String Raiders, é só você botar a tropa no campo de batalha. Isso já ajuda a gente. Bota o quanto der até a batalha começar. Eu acho que não vou explorar esse cartão agora que eu vou ter que achar o modelo para tirar os os lados. Dois negócios nasce tropa. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É hora de alimentar as ravens. Nossa, o tanto. Acho que está falando aqui. Raios e trovois. Ok, barulho legal. Você vai dar um corte assim? Bicuda foda-se. Fuego. É isso. Ok, boa. Relíquia. Já valeu a pena ter vindo aqui em cima. Ou aqui embaixo, sei lá. Embaixo. Treino perdido e encontrado. Na Britânia, as pessoas me chamaram de tirante. Esses fãs. Eles não tinham ideia do que eu era capaz. Sem saída. Sem saída. Sem saída. Sem saída. Desirei ver. Um lugar de descanso profanado para os caídos. O que esconderá? Tesouros inimagináveis ou um fim terrível? Bora, bora. Bora, bora. A gente matou os caídos de 3 metros de altura? Nada é impossível. Um lugar de descanso profanado. Não, não, não. Não, não. É um lugar de descanso profanado. Eu estou aqui para servir Ah, dá para ir até ela bater então Só isso Tem 19 moedas Olha lá, vamos ver Decidiu Tem uma poçãozinha que volta Vamos A Burica me lembra aquele jogo do Rise of the Son of Rome Vamos lá Que a Burica é uma das ultimas chefes que você mata O que? O que? O que? Não tem barra de vidro essa parada Vulneráveis Só para testar O que? 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 O Que a cobertura aqui E... E... Search... Ah, esse ai ta morto... Eu servei o Lorde... Glóriações! Tem um tremorcismo e sinistro aqui... Aguarde... Dammit... Barely a hit... Blessings... Eu servei o Lorde... Eu servei o Lorde... O Lorde é meu witness... Colocar o Thor... E... A gente começa aqui agora com a bala sísmica... Vai pegar... Esses dois aqui, mas enfim... Se torta por baixo... Preficiu-se lá embaixo... Tá, meu palpite era bem por aí mesmo. Eu serve o Lorde. O Lorde é meu witness. Os pecadores vão morrer. Vou matar aquele arqueiro logo aí. O que? Pai. 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 For my Camelot I serve the Lord Murder I'm really awake or is it just another treacherous torment? What kind of apparition are you? My mind tells me I'm dead, yet with every breath this body screams in agony Kill me, I can't take it anymore Well, as opções não parecem muito válidas, acho que eu tenho que matá-las de qualquer jeito Vamos matar você, minha querida Just hand me a dagger, then I don't want to live in shame Você é mesmo Burika, a Rainha Guerreira da Britânia? I was, in another life Now I'm just a broken mother consumed by grief Ahn... Abandone o fardo de sua alma, você se sentirá melhor They lured me into a trap And forced me to watch as my two daughters were raped and slaughtered Quem fez isso? The decadent monsters of Aboricum The last Roman province in Britannia So they killed you So they killed you I was sent into a deathless sleep To relive the horror over and over again here, in the other world Now that you're free, what will you do? While I was in prison here, my daughters came back from the dead to haunt me Maybe there is still hope for them to find peace A por de caminho This burden is so hard to carry I raised my two daughters to be proud warriors like me One day King Arthur's cousin and a Roman champion of the 9th Legion came Asking for plans I just laughed And sent the suitors away No, not there Now I'm gonna say Now... Right? This is a problem, guys It's enough! It's the end of this map today How terrible? Okay The game is still over The game is still over O que é que eu estou preso? E aí Muito bom Ok, é o Master Ice Não vai nem focar por Uranus Porque o Uranus vem aqui pra agora Ele precisa liberar a unidade Totalma Uranus, prevenceu Ok Pega aí Pega aí Pegamento de vampiro Eu liberei vampiro agora Liberei vampiros Eu não li como é que transforma minhas unidades em capitão Se tinha algum esquema Ok, vamos pra próxima Também é uma atividade 3 De todo jeito desde aqui Mais rápido Enfim, agora eu já cliquei Vamos colocar aqui Dessa vez eu vou de curandeiro Suporte é suporte né Vamos começar no meio aí Todo mundo No meio todos juntos Para a conquista É, a Bulg Que veio lutar pra gente agora Ele vai ser só nessa missão O negócio vai ficar na frente da tela aí Mas não tem muito o que fazer Encontre e abre Encontre Sebine Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou ter que forçar o estômulo mesmo Vou ter que forçar o estômulo mesmo Vamos lá 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 Ninguém pode estar no meu caminho Pô, percar tudo que é legal Devia deixar eu recrutar ela Vocês não colocariam no jogo Pra você não poder usar ela né Eu acho Colocariam? Passem 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 Ó Fun Passem Mas a mulher do Tristan não virou uma banchinha? Deixe-me cortá-lo de tamanho. Eu serve o Senhor. Asseitos massacrentes ativados. Agora a gente tem que puxar tudo mesmo. Pra achar o cadáver da mulher. Foda ver quando os caras começam. Pronto. Eu serve o Senhor. Eu serve o Senhor. Eu acho que eu vou fazer o Senhor. Eu serve o Senhor. Eu serve o Senhor. Pronto. Power e Glória. Eu serve o Senhor. Pronto para lutar. É que alguns modos você tem que atualizar lá pra poder carregar. Que um eu vou pegar? Para o meu Camelot. Power e Glória. Eita. 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 O que estamos esperando? O que você está procurando? Sem merda para o Wicked Enraçado pelo refusão, os suitoros nos levam em uma caixa Nós lutamos muito, mas foram rapidamente sobreviver Eu fui derrubada e espada Enquanto as minhas filhas foram derrubadas Por que os homens? Então, eles simplesmente deslizaram o rosto e assistiram a eles morrer Eu grito e peguei, mas sem dúvida Vem, Sabine Minha segunda ordem Vem Eu estou aqui para romper a bandeira Os pães estão aqui O que estamos esperando? Qual eu vou levar? Fala com tranquilidade Fala com tranquilidade Fala com tranquilidade O que está acontecendo? Isso é um monte de vida Agora os homens te levam para o outro mundo, meu filho Pronto para lutar, qual é o seu comando? Que um eu devo levar? Vou pegar a cobra ali que tem um arqueiro O que estamos esperando? Defenda-se Vou acertar onde o cara está na verdade Para os meus pais Para os meus pais Agora vai começar a dar daqui Para os meus pais Para os meus pais Estou esperando Que um eu devo levar? Eu sirvo a senhor A senhor guida-me-me Estou no caminho O que é você, amigão? Um raio finaliza 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 Eu vou usar uma arma boa pra esse cara aqui, velho. Enfim... Esse vai ser meu grupo, vambora. No próximo, a missão eu mudo porque a galera toda machucada com a querida casa dele. Aquela missão da história deixou a galera na merda. Eu me lembro desse lugar. Um jardim sagrado para os heróis da Idade do Mundo. Tem poder terrível em esses cães da Terra. O que esses cães estão medindo novamente? Por favor, você pode me ajudar? Eu não quero morrer aqui. Hum... Como você veio parar aqui? Nós ouvimos que Sr. Twellyn estava visto caminhando esse cães. Nós queríamos ter uma olhada. Nós estávamos procurando ele por um tempo. Essa foi a ordem. Mas nós não encontramos nada. Até agora. Onde estão seus companheiros? Há apenas os dois de nós. Eu escorri o Friar Brian aqui. Você adentrou esse lugar maltoado na companhia de um simples monge? Honestamente, naquela época não esperávamos encontrar nada. Você sabe, com Sr. Twellyn sendo morto e tudo. Não foi uma decisão muito sensata, como você já deve ter percebido. Nós fomos idiotas. Esse lugar maluco pareceu silêncio. E então, ele estava escorrendo com os mortos vivos. Eles nos envolveram. Eu tento segurar os mortos. E o Friar fugiu das ruínas do antigo castelo. O Friar é um homem inteligente. Ele sabe muito sobre esses monstros. Mas você vai precisar encontrar ele em breve. Eu medo que ele não sobreviverá-lo por muito tempo. Essa guerra que eu estou esperando aqui, às vezes sente como uma causa perdida. Mas eu devo prevalecer. Eu vou pegar eles doendo. Que? Eu vou pegar eles. O que queira você não sabe por não? Pô, aí é foda, até assim eu perco Aí me quebrou Mas na outra vez que eu fiz isso também não tinha aparecido não, hein Rain Mesmo assim eu perdi fé Também entendi nada Atinha? Tá nem vindo outra vez Desperdão pelo vacilo Por Camelot! O que? Vai que essa magia não dá chamas, né? Eu sou partido, quem vai me pôr uma bebida? Esse é o meu sorteio O que é isso? Você deve ter ouvido todas as histórias sobre mim Algumas das, eu acredito, são nada mas exageradas Algumas das, provavelmente não Esse é o meu sorteio O que é isso? Me espere, me odeie, me despeie, me revere Eu não me importo Glória ao Senhor! Ele ouvi minhas orações e te trouxe aqui em tempo Os perdidos estão preparando um ataque Precisa suas armas As armas estão todas sacadas As armas estão todas sacadas já Eu não me importo A um... Eu não vou olhar para vinho ou a manhã E aí Você tem que ter uma Eu vou olhar para frente Lá aaaah ooooh aaaah p ooooh ooooh aaaah ooooh 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 O que você está indo, Freiosh? O que? Eu estou pronto. Eu estou pronto. Apenas antes do seu rei. Não. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Seu Senhor. Para o meu Camelot. Para o meu Camelot. Será que o alcance da escada é surreal? Não, mano. Para o meu Camelot. O que tem aqui? Vamos lá. Leite nas pastinhas. Para o Camelot! Doctores e gloria. Só para garantir O que é bom ok aí eu vou lançar a braba ok 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 Os pecadores devem morrer. Eu estou aqui para servir. Graças ao Senhor! Ele não me abandonou na minha hora mais escuro. Você deve ter cuidado. O Sr. Tuellen está trabalhando nas artes arcanais. Sua alma é apenas tão rota como a raça morta. Este esforço era uma glade sagrada da antiga fé. Você ainda pode encontrar aqui os ídolos dos deus pagãos, usando mágica. Deixe-me adivinhar, Tuellen está usando os ídolos para alguma coisa. Sim. Ele está tentando levantar os guerreiros caídos dos mortos. Eu não tenho ideia. Eu só posso te dizer onde você pode encontrar ele. Eu o vi, mas ele foi perdido em um ritual. É assim que eu poderia escapar. E aqueles ídolos que você mencionou? Aqueles estátuos lhe dão poder. Você pode ir direto para a batalha com ele, mas eu recomendo destruir esses ídolos primeiro. Isso é o menos que eu posso fazer. Este esforço é um lugar maravilhoso e também horrível. Eu estou fascinado pelos perdidos e aqui eu poderia estudá-los totalmente. O que é? Treino perdido e encontrado. O que é disso? Veja o que eu encontrei. Você sabia que no Monasterio do Esforço, estamos tratando de aprender tudo que podemos sobre os perdidos. Eles são criaturas fascinantes. Eles defiam tudo o que sabemos sobre esta isla mágica. Vamos olhar. Um lugar de prevenção. Eles deveriam ter pensado nisso. Vai todo sentido. Se os ídolos da fé antiga é destruída, tem que perder a fé antiga. Se não destruir... Vocês realmente pensaram que me abençoar de Camelot funcionaria? Vocês são todos os malditos e colegas. Vocês não sabem o que é necessário governar esta terra. Vocês me fizeram um favor. Você abriu meus olhos. Se eu quiser levar Camelot, eu preciso abraçar o que eu sou. Um cadáver caindo aos pedaços e sonhando com o trono. Eu tenho que ser um com a escuridão. Como os knights da noite. Mas ele é inatural. Criado. Uma abominação. Para ele. Para ele. Para ele. Para ele. Para ele. Para ele. Acho que já ouviu o suficiente. Vamos ver. Talvez você possa reafiro. Eu estou aqui para servir. Eu não sei. Vamos buffar arma perpacor mais ainda do que Agora ele está com dois bônus de arma perpacor Para ele bater ele precisa de quatro Vem ter aqui Só precisa de um para ver se o cara vai voltar Agora vamos escutar do cara ali então Ae, valei que tinha armadura Boa, parou no lugar muito bom Para aqui, para aqui, para aqui Faça sua mente Eu estou aqui para servir Bônus deve morrer Pronto para lutar Para o meu Camelot Eu estou aqui para servir Não vai tentar dar uma conta sangramento no cara Eu tenho que apanhar um pouco mesmo A vida está sofrendo. Ainda vivo? ... ... ... Será que o Padre não precisa finalizar agora? Onde tem a armadura? Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Senhor, me ajuda Eu estou aqui para servir Senhor, me ajuda Isso realmente soa Eu estou aqui para servir Sente o dolor Eu estou aqui para servir Sente o dolor Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Eu estou aqui Eu estou aqui para servir Nós dois Não estou aqui para servir Não está na esquerda Que surpresa Vamos torcer aqui Vamos torcer aqui Realmente a gente ganha fé Por ter deixado o lugar bem perto Boa O último negócio que eu peguei de armadura pesada Era maravilhoso Vamos dar uma olhada aqui embaixo antes O que é isso? O que é isso? Vamos ter uma olhada Ai, caralho Dá para ir embora O que é isso? 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 Não, o padre não tem cura Estou esperando o seu comando Para o meu Camelot Não vou embora, não vou embora Seu Senhor Não há deslizade para os jovens Ataca! Take eles Ah, tudo está terminado agora Eles sempre voltaram completamente curados e de grandes espíritos, mas após isso, em Holy Storm, eles voltaram Merda, hein, desenvolvedor! Tinha que ter pensado nisso aí, hein! Tinha que ter pensado nisso daí, velho! Só digo isso! Ah, nem precisa voltar a sair, tá de boa! Um estranho convite! Não muito longe de Camelot, é uma torre em ruínas, não se entomada por um cavaleiro louco e seu escudeiro. Os aldeões aceitados se estranhando em algum dos seus protetores e não se incomodam com os delírios do cavaleiro. Organiza torneios e banquetes frequentados por quase ninguém. Agora o humilde escudeiro apareceu na cor de Sir Mordred, trazendo um convite para o próximo banquete do seu senhor. Destruir dava católico? Um... Pô... Pode mudar... Sir Mordred vai ter que precisar pessoalmente resolver a trita? Tem que mandar mais de um, ah não... Não sei o que eu quero mandar, não é? Ah, no Extra Morton eu não podia ir, tá? Acho que eu não tinha dúvida, é mais um. No momento eu cheguei a ficar sem dois cavaleiros. E eu tô sem missão secundária pra fazer, além da do level 8, que não tem como fazer a corte diferente. Os heróis ganham mais um de PA, no primeiro encontro eu posso descansar. Aliás, esse cara encontra o consumo de PV temporário. Mais um de custo de PA para todas as habilidades, nossa. Essa eu achei meio ruim, hein? Só pela parte vermelhinha ali, estragou a armadura, mano. E aí 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 Eu poderia aumentar a capacidade máxima dos caras, mas eu só tenho esse carinha aqui. O Sr. Peléias E aí Ele não é muito leal a mim, né? Justo Mas seria outro tanque na falta do Mordred Aqui eu tenho dois Ladinos, dois DPS Um tanque, dois Arquidos e um Arcanista Seria bom ter mais um tanque na falta do Mordred Mas o meu medo é que esse cara não gosta de mim É, sei lá, deixa esse cara de castigo por enquanto aí Não sei se eu vou querê-lo A Lady of the Lake told me to wait for guidance From a Queen I killed to find my way to the Shards of Arthur's Soul Her annoyingly cryptic remark Alluded to Queen Guinevere, of course Então eu não fui surpreso quando eu recebi uma mensagem da Queen Guinevere Por uma ravena que poderia falar Guinevere está sob a siege Se eu a ajudar, eu vou ter essa guia prometida Mais tranquilo Falou aí, frutti Falou aí, frutti Falou aí, frutti O homem que me matou, imagina minha surpresa quando eu ouvi sobre sua chegada em Avalon. Ainda, você me reconheceu, como eu posso reconhecer a escuridão da sua alma, escuro que as peças das minhas ravens. É assim que você pede ajuda, a morte não mudou você. Help? Você é uma opção, minha melhor. Minha única opção. Eu sou a priestess da Lady of the Lake e você serve-a. Ela te enviou aqui e ela sabe porquê. Meu castelo está sob siege. Eu vou te procurar aqui. Segue as minhas ravens e faça o que você sempre faz. Kill everyone who stands in your way. Please. Perfecto, come on. Finally. Oh, the subtle thread of manipulation I had to weave to make these two meet. A queen and a... Destroy their advance guard first. Then we can talk. It won't be a problem. Disse se você não volta dos mortos. Não tem a queimar para o perigo. Por um lado SSI. Caralho! O dano de queimador está dando 7. Caralho! Caralho! Não tem nada de 4. Caralho! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? Ele está morto O autor, Emergaus, acha que ele ainda está aqui É, pode ser aqui também, que é o objetivo Não parece E o Mago lá no final Oh O que é isso? O que é isso? Ah, dois arqueiros para vala já O que é isso? 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 Próximo para lutar. Sua ordem? Sua commande. Ninguém pode estar no meu caminho. Aweita sua commande. Blessings. O pai sabe o que eles estão aqui Pro Danilo O Shaman foi Eu acho Bom trabalho Agora temos um ritual para cuidar Avalon Acabou que eles foram mentiras Avalon 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 Ela quer a gente falar sobre Arthur Por que? O que você sabe sobre o Arthur? Eu sei que você derrotou a noite da noite E nós dois sabemos sobre a alma de Arthur Eu posso te ajudar mais do que você pensa O fragmento que você está procurando É imbedido na pele torturada do rei Fischer King Antes da chuva, esta terra O fragmento pertencia ao rei Pelham Um rei 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 que dedicou sua vida ao rei cristiano Mas nunca tormentou os seguidores da antiga fé Ele certamente iria perder o trono Por que? Rebornado como rei Fischer King Ele é uma fuga monstrosa de Arthur e Pelham Rorando com um pedaço e através do terror Por quanto essa criatura ainda tem de Arthur? Se alguém sabe sobre isso é você Ele é Arthur às vezes Ele me lembra, mas esse fragmento O rei pescador é quase mais do que o seu restante E o sofrimento Onde está o rei agora? Ele vive em Corbanic, no castelo do rei Pelham O rei do rei do rei Pelham O rei do rei do rei do rei do rei Pelham O rei do 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 rei O rei do rei vai se espalhar Por isso temos que ser aliados Nós deuses queremos acabar com ele Como você pode ajudar? O rei do rei quase nunca deixa seu castelo Mas eu posso lutar ele fora O Fragmento Arthur tem sentimentos para mim O que você quer que eu faça? Seja pronto e espere para minha chamada, Mordred Nós o conhecemos e juntos Nós vamos matá-lo Charme e manipulação Certas pessoas nunca mudam Tá bom né? Infelizmente ainda voltamos com ferido Mas tá bom OK Retorno de heróis Ork retornou no banquete onde fortaleceu as relações com o cavaleiro louco Nossa fintura ficou tão satisfeita que nos envia o ouro e o recurso de construção Beleza Próximo Grácia Tá, eu preciso se tratar no hospital Você Você Se eu subiu de leve, vamos colocar esse peixe que é bom, perde menos PA para o sigilo de armadura pesada Raio do raiamento em duas casas, 25% de dano de arma para o raio Não, acho que é massa acertar mais área Vou botar a sensação física também Apareceram os eventos aqui, vou fazer só esses eventos e vou a Mimir Que é isso Calamidade em Vale da Primavera Vale da Primavera é um vilarejo recluso, mais próspero Famoso pela primavera longa e inverno brando Recentemente, no entanto, estranhas infortunas acometeram os locais O gado está morrendo e acidentes ceifam as vidas dos camponeses Por fim, o líder do vilarejo reuniu coragem para buscar a ajuda de Camelot De acordo com os druidas, que eram tidos da mais alta estima pelos locais Uma fada vingativa passar por trás dos acontecimentos E eles não sabem sobre como caminhar a maldição Os adeões acham que um cavaleiro sábio de queimar de partida era fim e calamidade A gente vai afetar minha fé, hein Falta que não fala como que vai afetar, velho Porque druidas e fadas, os dois em teoria são fé antiga Mas vamos lá quebrar maldição, velho Outro negócio aqui Depois que quebrei o cerco da torre das agulhas Muitos picos e bandidos se renderam aos meus cavaleiros No meio da Aruntheta, essa gangue indisciplinária e suja está se tornando um incômodo Eu não tinha muita coisa boa a dizer sobre os vassals da mão dos rodas que inundavam Avalon Mas pelo menos não tive tanta dor de cabeça com eles Muitos cavaleiros ao qual confia o dever de guarda oferecem uma solução silenciosa, mas sempre duradoura Tais métodos podem ser indignos para um rei Mas eu já vi, e fiz pior na Britânia Para a liberdade de ação aos guardas, ah, mata todo mundo, flores A próxima missão principal é level 7, né Assim como todas as Scythes também é level 7 Tchau 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 Tchau